Fala rapaziada, tamo junto aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai acompanhar a showcase aqui do Goku Super Saiyajin 3 junto com o Vegeta Super Saiyajin 2 LFI, mano, beleza? Tô aqui no canal do Hayuden, então salve aí pra ele, mano, se inscreva no canal dele vou assistir um pouco aqui a gameplay dele e vocês vão comentar aí se vocês gostaram ou não desse Goku Super Saiyajin 3 com o Vegeta Super Saiyajin 2, beleza? Lembrando que eu não peguei eles, então vamos assistir aqui pra ver se eles estão bravos ou não, mano vamos ver aqui, beleza? Vamos lá Ó, a equipe que o Hayuden tá usando aí é Panzinha, Goku e Vegeta, 7 estrelas e também o Vegeta e o Trunks lá, é Sweet também, beleza? Eu acho que ele vai usar essa equipe aí, né? Pelo visto ali tá os três principais ali Ele também tem um Drunks novo, uma equipe boa, mano, vamos lá Vamos ver aí a gente aí dessa bagaça Goku e Vegeta, os bravos, vamos ver Ah, foi com essa equipe mesmo Já vai jogar contra o Hit, brabo, a lenda, vamos lá X-A Ai, Panzinha, boa Já trocou pro Goku Muito Ó, já viu que o Goku já entrou com um cancelamento de cover Muito bom, né, mano? Muito bom O Gokuzão já entrando e cancelando o cover e já o Godita tomando na cara Beleza Nossa Deixa eu te falar, o dano tá tirando Agora o Godita teve a Unique Gaud dele ali cheia, né? Então salvou ele um pouco, mas Ótimo dano Defesa aí, ó O Godita indo pra cima É, agora eu quero ver, agora eu quero ver A briga tá boa Tive que trocar pro Trunks Boa O 17 aí, brabo O 17 não tá arrumando nada contra o Trunks Trunks muito bem aí, ó Muito bem mesmo Esse Trunks e Vegeta aí, eles são muito maravilhosos, mano, não tem como A Panzinha aí, uma lenda, né? Uma lenda viva O que dizer? Hum, deu mole o Panzinha Boa Ó, lá vem Goku e Vegeta Hum, hitzão da massa Eita, pra completar, hein? Completou ali, não deu muito certo, né? Minha internet quase caiu Vai Hum, deu mole Caramba, mano A internet tá meio caindo aqui, mas Vamos lá, né, mano Vai do cu Trunks apareceu, agora já era, hein? Agora eles vão tomar Nada, Panzinha salvando aí, ó Agora o Hit tá aí, ó Pra tentar brincar Vamos ver Lá vem Goku, agora sim, ó Agora, olha esse dano que ele deu em um Strike, mano Claro que é vantagem de Goku, mas, pô, foi um dano muito bom Trocou pro Vegeta Hum, entrou o Godita Vamos ver um pouco aí de Vegeta Flex Flex O Max não pegou Hum, levou Será que leva, mano? Será que leva? Vamos ver Levou, pô, tá maluco Respeite Panzinho Vamos lá Sei que tá acontecendo com a internet aqui, mas vamos lá Vai, Panzinha Boa Ó Vimos aí agora o dano do Vegeta Ótimo dano também lá no Strike Vamos ver agora, hein Cinquentola Hum, entrou aí o Nosso parceiro Hit Dano foi lixo Vai trocar Ó, ele trocou de novo E a Unic Gaude já encheu Ele trocou de novo E a Unic Gaude dele tá cheia já Entendeu? A Unic Gaude enche quando você vai trocando, né Trocou a primeira vez, encheu metade Trocou a segunda, encheu tudo Então vamos lá Agora o Vokuzon tá aí Bom dano do Goku aí no Hit Se trocou de novo e aí vem Ele troca de novo e aí vem a Ultimate É isso? É, tipo A Ultimate deles É isso, né Olha lá Não Não, não, não Trocou de novo Aí vai pro Vegeta E aí é o tempo de carregar o Kamehameha Acho que é isso Não pode mandar RL Não pode trocar Que vai vir o Kamehameha O Vegeta só tem que segurar o porra da partida É só segurar, Vendita É pra se ele morre antes Só segurar um pouquinho Vamos ver Ó, o Hit quer matar o Vegeta Antes que vem o Kamehameha Ó, tá bem Já pensou, mano O Vegeta morre antes Mas vamos lá Aí, ó Lindo, lindo, lindo Muito bom, muito bom Foi muito dano E aí 17 Morreu Ó, a pose de vitória aí do Goku e do Vegeta Sem CLF, né Brabos Brabos demais Muito lindos, na minha opinião Vamos aqui pra segunda partidinha Pra gente ver um pouquinho mais sobre eles Mano Achei muito bom Agora Na primeira partida aí Vamos ver agora na segunda aí Com a panzinha De novo, a mesma equipe que ele repetiu Então vamos lá A equipe adversária é uma equipe um pouquinho mais fraca Na minha opinião A equipe passado estava mais forte Mas vamos lá Que ainda é jogo Cara, o dano desse Goku e o Vegeta tá muito forte Na minha opinião O Gohan dele tá sofrendo aí Vamos ver Verdinho Pra, a cinquenta ola agora E dizer Nossa, será que ele leva a pan Com cinquenta ola A pan Quase levou a panzinha Quase levou a panzinha no hit kill O que ele vai fazer aí Vai esquivar Isso é uma panzinha, né Não, deixou Só pra gente ver a defesa também Pra gente ver a defesa Rapaz, tomou uma porrada bonita Defesa não é na lá Essas coisas são melhores Vamos lá Tem que trocar Se ele não trocar Ele vai ficar apanhando o Goku e o Conredito Vai Iiii Ele ia tomar na cara, hein Vai Tramp isso aí Trocou pra pan Panzinha lenda Foi esperto Vai trocar Boa Nossa, ele fez uma jogada de mestre aqui Fez uma jogada de mestre aqui E vamos lá, Vegeta Trocou de novo Vai Já tá cheia a Unique Gaude agora Então se ele trocar de novo pro Vegeta Já sabemos que vem a Ultimate Boa Nossa, que lindo Que lindo, hein Mas é a época, deu uma hora Iiii Vai tomar o RR agora Vamos lá A panzinha entrou Rapaz, eu acho que não leva A panzinha Eu acho que não leva a panzinha Confia Levou bonito Levou bonito demais Não tem nem como Levou bonito demais E vamos lá O rapaz, minha internet agora Não dá pra querer não ficar ruim Vamos lá Vai Caral, o dano do Trunks com o VZ também tá assim Ó Ele não manda RR Ele não manda Ele não manda Ele errou Até porque se ele mandasse RR no Gohan Ia ser meio inútil, né Aí, ele vai troca Isso, meu garoto Já deu tempo De trocar E agora É o tempo do Come and Come and Come and Vamos aguardar o tempo Do come and Come and Come and Se ele não levar o cara Antes, né Tem essa Ele vai esperar Ele vai esperar Porque ele vier Fazer o LFzinho Maroto, né Aí o VZ tá se defendendo Com o Verdinho Joga o cara longe Vamos ver Vai vir LF aí, hein Tá vindo LF aí, ó VZ tem que aguentar aí Vamos ver se vai aguentar Vai aguentar Por quanto vai Ele já usou RR Não pode usar E aí vem A ultimate perfeita aí Do Goku e do Vegeta Vamos ver VZ Calma aí Calma aí Já era RR Monstruoso, monstruoso E aí a finalização Aquela finalização Que a gente já conhece, né Bonitona Que apareceu no trailer Vamos lá Bravo Bravos, bravos, bravos Bravos, bravos, bravos Bravos demais Aí vai ter mais uma partida Aqui agora Tem outras partidas aí No vídeo Então você vai lá No canal dele E se inscreve no canal dele Pra ver o resto Das partidas aí Show Curti bastante aí Eles estão fortes Você vai conseguir jogar Com eles bastante aí No meta, mano Na minha opinião Estão legais aí Muito ofensivo, né Eles Comentem aí O que você achou dele Se inscreva no canal Ative o sininho Comenta se você pegou ele ou não Valeu Até a próxima